Me leva onde eu posso ouvir tua mão Aleluia Aos seus pés Acorda queridos, acorde Acorde para aquilo que Deus tem para a sua vida Não passe a vida sentado numa sala com controle de televisão na mão Esperando um programa e depois outro, e depois outro, e depois outro Não espere, cena dos próximos capítulos, não espere Não espere querido Não espere da vida, você não foi chamado para esperar as coisas acontecerem Você foi chamado para fazer as coisas acontecerem Aleluia, você foi chamado para fazer, para dar o start É você que foi chamado para dar o start Você foi chamado para plugar na tomada Você foi chamado para ativação Foi para isso que você foi chamado Por isso entra nesse lugar querido, entra Entra nesse lugar É como se eu visse Sabe, uma agulha Tirando o sangue de um lado e colocando de outro É como se Deus estivesse fazendo uma transfusão de sangue na gente hoje aqui Trazendo vida Vida para o corpo, fé para o corpo Aleluia Eu declaro querido Tome uma atitude O reino dos céus não é feito de boas intenções É feito de boas atitudes Acompanhado de boas intenções Amém querido Amém Não fique procurando um lugar abençoado Cedua uma bênção Não adianta, não é o lugar que vai mudar você É você que tem que mudar o lugar querido Amém querido Tome uma atitude Uma atitude radical Seja radical consigo Seja radical Crie desafios para você mesmo superar Por favor Crie desafios Hoje eu vou jejuar Mas eu não consigo Consegue Hoje eu vou orar tantas horas Eu vou me trancar no quarto Se for preciso Jogue a chave pela janela Depois quando passar alguém lá embaixo Você grita e diz Joga essa chave aí que é minha Entra em lugares que você nunca teve coragem de entrar Tome atitudes que você nunca tomou Homens Homens na Bíblia Que fizeram diferença Foram homens que acreditaram Em coisas que outros não acreditaram Ousaram ir além Da lógica Ousaram ir além da capacidade Não adianta O evangelho não é racional Não trate o evangelho racionalmente O evangelho irmãos Ele é sobrenatural Ele vai contra a lógica Toda a lógica Por isso cara Sai desse lugar De raciocínio E entra no lugar De dependência Volte pro seu lugar Criando nisso Hoje eu vim disposto A pregar pra crente Irmão Amém Eu quero pregar para crentes Hoje Aqueles que creem em Jesus Aleluia Meu Jesus Me leva pra perto de Ti Me leva onde eu posso ouvir A Tua voz E quando eu escutar De todo coração Obedecerei Ainda que isso me custe alguma coisa Ainda que isso me custe Posições Ainda que isso me custe Recursos Ainda que isso me custe O meu ministério O meu chamado Cura Cura meu coração Faz em mim Tua vontade Pois só A Tua vontade Eu posso me completar Aleluia Eu posso me completar Toma o seu lugar Toma o seu lugar Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Abra sua Bíblia comigo No livro de Tiago Carta Livro não Carta Carta de Tiago Acreditamos que Tiago Era irmão de Jesus Era um dos irmãos de Cristo Esse Tiago Não é o apóstolo Tiago Que o apóstolo Tiago Morreu Pela igreja Lembra? Lembra disso? Que naquela noite Foi preso Tiago e Pedro E Herodes Mandou matar Tiago E isso alegrou muito Os povos E depois ele Ia mandar matar Pedro também Mas Pedro O Senhor mandou um anjo lá E tirou Pedro da cadeia Pedro, Tiago e João Foram os três discípulos Amados de Jesus Acredita-se assim Porque os três Estavam sempre perto de Jesus Tudo que Jesus ia fazer Pastora Patrícia Ele levava os três Tinha conferências assim Que Jesus só levava os três Pedro começa a igreja Tiago morre por ela E João termina ela Em Apocalipse Escrevendo a revelação De Apocalipse Isso me faz lembrar do céu Que Deus começa A criação Jesus morre por ela E o Espírito Santo Termina ela Porque tudo que acontece Na terra É uma manifestação do céu Aleluia Aleluia Então esse Tiago aqui Acredita-se que ele era Irmão de Cristo Mas ele não deixa Em nenhum momento Na carta A gente perceber Que ele era irmão de Cristo Porque ele não queria Usar esse benefício De ser irmão de Cristo Para que fosse ouvido Aleluia Tiago Ele não usava Do benefício De ter um amigo Com influência Aleluia Então acredita-se Que Tiago Não era brasileiro Aleluia Tiago capítulo 5 Me dá de presente A sua atenção Porque Deus vai falar Poderosamente com você Nessa noite Aleluia Deus vai falar Poderosamente com você Nessa noite E ele não vai só falar Ele vai mexer com você Eu vou dizer de novo Ele vai mexer com você E ele vai tirar você De alguns lugares E levar para outros E você vai perceber Que algumas decisões Da sua vida Que você tomou Você tomou errada E você precisa Voltar em alguns lugares Alguns lugares Em Deus Porque todas as decisões Elas afetarão Para sempre O seu destino Você vai viver Amanhã O que decide hoje Então todas As suas decisões Querido Elas vão Elas vão remeter você Para um propósito De Deus Ou para longe Do propósito De Deus Aleluia Por isso Deus precisa matar a gente Tirar toda Todo o indício De soberba De ego De manipulação De controle Porque nós precisamos Porque nós precisamos Ser conduzidos Por Deus E Deus precisa nos matar Amém Louvado seja Deus Podemos começar Me dá de presente A sua atenção Levanta menos Que você puder Segura a onda aí Só sai para ir no banheiro Se for o número dois Se for o número um Segura aí Amém Amém Então tá Vai firme aí Vamos lá Porque Deus Olha Escuta Escuta Quem mais grita Aqui sou eu Escuta aí Irmão Irmão Você precisa entender O que você vai receber Aqui agora No seu espírito Amém Essa palavra Não é para emocionar você É para libertar você Tiago capítulo 5 Versículo 13 Diz assim Está alguém Entre vós Aflito Ore Está alguém Entre vós Contente Cante louvores Está alguém Entre vós Doente Chame Os presbíteros Da igreja E orem Sobre ele Ungindo Com óleo Em nome do Senhor E a oração Da fé Salvará O doente O Senhor O levantará E se Houver cometido Pecado Sirleão Perdoados Portanto Confessai Os vossos Pecados Uns aos outros E orai Um pelos outros Para sede Curados Não é salvo Quando você Confessa seu pecado Para alguém Não é para ser salvo É para ser curado Amém Você é salvo Quando você Confessa ao Senhor Vamos lá Portanto Confessai Os vossos pecados Uns aos outros Oraiam Pelos outros Para serem curados A oração De um justo É poderosa E eficaz Quem é justo? Aquele que foi Justificado Por Jesus E pratica Justiça Foi justificado Para praticar Justiça O justo Pratica Justiça Vamos lá Versículo 17 Entra comigo Que aqui É a tônica Dessa mensagem Elias Era um homem Sujeito Às mesmas Paixões Algumas tradições Diz Aos mesmos Sentimentos Que nós Elias Era um homem Sujeito Às mesmas Paixões Do que nós E orou Com fervor Para que não chovesse Durante 3 anos E 6 meses Não choveu Sobre a terra E orou Outra vez E o céu Deu chuva E a terra Produziu Seu fruto Meus irmãos Se alguém Algum Dentre vós Se desviar Da verdade E alguém O converter Sabei Que aquele Que fizer Converter Um pecador Do erro Do seu caminho Salvará Da morte A sua alma E cobrirá Uma multidão De pecados Aleluia Aleluia Então vamos lá Espírito Santo Obrigado por essa noite Nos conduza Debaixo de uma Unção De restauração De libertação Uma unção Senhor Deus Que leve a tua igreja Para o andar de cima Uma unção Senhor Deus Que o céu Se misture com a terra Meu pai E que haja Um entendimento Na mente Um destravamento Na mente Senhor E essa pessoa Senhor Deus Entenda E pare Senhor Pare de andar Em círculos Em nome de Jesus Cristo Capacita a nossa mente O nosso coração Para ouvir E entender A tua voz O meu coração Está disposto A ouvir E a entender Senhor A tua vontade Em nome de Jesus Declaramos que Só quem tem voz Ativa nesse lugar É o Espírito de Deus E nenhum outro Espírito Por isso Nós damos uma voz De comando A Satanás Cale a boca Diabo Em nome de Jesus Eu te proíbo Até de se manifestar Aqui Em nome de Jesus Amém Louvado seja Deus Irmãos Eu queria falar um pouquinho Sobre crises emocionais Essa semana Conversando com os nossos pastores É tão bom A gente fez um escritório Aqui E depois de 12 anos De ministério Deus nos deu um escritório Depois de 12 anos De pastor do Mevão Eu tenho uma sala pastoral Glória a Deus Com uma cadeira bonita Até agora Eu devo ter ficado ali Umas quatro horas Nos últimos três meses Mas foi o suficiente Nessas quatro horas Irmãos Nesses dias É um lugar É um lugar onde a gente Senta com os pastores Nos encontramos Todas as tardes Sentamos para conversar Coisas profundas Da palavra Para chorar Com o que chora Se alegrar Com o que se alegra Porque isso é a vida Da igreja Irmão A igreja vai ser Sempre assim Deve ter mais ou menos Aqui umas 1500 pessoas Sentadas aí agora 1000, 1200 Sei lá Irmão Nós estamos todos Nesse contexto aqui Tem doentes Tem os que choram Tem os que estão alegres Tem os felizes Tem os tristes Tem os que devem E tem aqueles que tem Para cobrar Tem os que estão Com problema E aqueles que não sabem O que é problema Aleluia E para cada necessidade Tem uma manifestação Deus diz Que a igreja Ela tem um comportamento Para cada coisa Amém querido E por isso Ela é feita de pedra A igreja é feita de pedra Por quê Porque a igreja Ela tem um comportamento Para cada coisa Se eu me relaciono Com quem está doente Eu preciso orar por ele Se o cara está contente Deixa o cara ser contente Ele necessita dessa alegria Ele precisa viver naquela alegria Amém? E às vezes a gente quer colocar Todo mundo no mesmo padrão E não dá Igreja Igreja não é assim Sempre vai ter pessoas Que entendem mais Do que as outras Sempre vai ter os maiores E os menores Está na Bíblia E não vai mudar isso nunca Agora Agora todos precisam entender Amém? O que Deus quer fazer Com cada um Em cada situação Se nós lermos Tiago aqui Você vai ver Está alguém entre vós Chame isso Está alguém Entre vós O aflito Está alguém doente Está alguém contente Confesse uns aos outros Ele está mandando a gente Viver em comunidade Viver em igreja 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 é isso Sempre tem um abacaxi Para descascar E glória a Deus Pelos abacaxis Amém, irmão? Aleluia Louvado seja Deus Sempre que você Vai congregar Por isso que é mais fácil As pessoas preferem Ficar em casa Vamos fazer a igreja em casa A igreja orgânica Que daí não tem muito problema Não tem mil pessoas Com problema na sua casa É mais fácil lidar Com a igreja orgânica Claro que é Porque o celebrar Aqui junto, irmão O congregar junto Eu não estou dizendo Que aquilo que é feito Em casa está errado Não Nós precisamos daquilo Para manifestar isso Agora nós precisamos Fazer duas coisas Entenda isso, querido Essa semana Nós conversávamos aqui Com os pastores Nós entramos num assunto Bem tremendo Nós falamos sobre Que a maior espiritualidade De um homem É a sua humanidade Acho que foi o pastor Juscel Que puxou esse assunto A maior espiritualidade De um homem É a sua humanidade Não é pecado Ser homem, gente Amém Não é pecado Ser homem A sua vida espiritual Ela tem que Comunicar a Deus E comunicar aos homens Tem que ser Tem que ser como Esther Que alcançou o favor De Deus E dos homens Que era Ela alcançou o favor De todos Que haviam Alcançou o favor E aprovação De Deus E dos homens Aleluia A sua vida Ela tem que ser Uma vida com Deus Na vertical E na horizontal Não adianta Não adianta você Cristão Servimos a Cristo Somos filhos De Deus Aleluia Eu olho para o livro De Jonas Eu me assusto Porque Jonas Era um cara Que tinha comunhão Com Deus Ele sabia que ele Estava errado Quando ele estava errado Quando o negócio Veio a tempestade Ele disse A culpa é minha Pode me jogar na água Porque eu estou errado Pronto Eu sei Eu assumo Pode me jogar na água Esse cara Amava a Deus Mas ele não amava O povo Na mesma proporção Que amava a Deus Ele amava A Deus Mas não amava As pessoas Da mesma proporção Que amava a Deus E tem pessoas Que são assim Elas tem uma vida Vertical Mas não tem Uma vida na horizontal Você já viu Que nós somos bons Para dar conselho Para os outros Hein? Oi Amém Nós somos Encorajadores Somos ou não somos Amém Mas quando É para nós Nos perturbamos Quando a gente Tem que falar Para nós O que a gente Fala para os outros É ou não é Querido Tem dia Assim que você Olha Você escuta Alguém conversar Com você Se aconselha Aquela pessoa Você fica imaginando Puxa vida Que vida sofrida Puxa Como alguém pode Sofrer tanto assim Jesus Ah Se eu graças a Deus Não estou nesse lugar Três dias depois Você está Down Aí você está Down Aí o Senhor Diz assim Para você Pega Aquele conselho Que você deu Para ele E usa Para você Agora Quem é que consegue Irmão Hein? Você consegue? E por que Que eu tenho que Ficar Down também Se eu sou Um homem De Deus Espiritual Au 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 Por que Que eu também Tenho que ficar Com problemas Por que Que eu também Tenho que ter Dor de cabeça Se eu oro E Jesus Cura os outros Por que Que eu cobro Uma coisa Das pessoas Que eu preciso Também Deus é tão lindo Irmão Que ele não dá Tudo para um sol Para um depender Do outro Para a gente Precisar um do outro Porque isso é igreja Igreja É você Está doente Alguém vai lá E ora por ele Está contente Vai lá E dá um presente Para ele Se você vai Num velório Você já sabe Eu vou preparado Para chorar Se eu vou Numa festa Eu vou preparado Para me alegrar Amém irmãos Aleluia Por isso irmão Que a vida espiritual É assim Por isso que a nossa Vida de pastor A gente carrega Tem uma carga genética De emoção aqui Que só Jesus Para dar vitória Tem dia de manhã Já aconteceu isso Comigo De manhã Eu fiz um velório E a noite Eu celebrei um casamento E no outro dia De manhã Eu estava lá No hospital Que uma mulher Ganhou o neném Uma irmã Que da igreja Ganhou o neném Foi lá ver o neném São Níveis de emoção Você sai De um pico E entra no outro Aleluia Você chega no velório E chora E ora Vem para casa triste Do carro Aí chega em casa Senta Puxa que pena O irmão morreu Aí Você lembra Toca o seu celular Aí aquele lembrante Que tem no celular Ti 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 Aí você olha Oh meu Deus Tem um casamento hoje Aí pronto Você vai na parte de caverna Põe a roupa aí Pronto Aí foi no casamento Você saiu do velório Chorou Não sabe o que falar Para as pessoas Que perderam o pai Perderam a mãe Perderam o irmão Você não sabe dizer Para um pai E para uma mãe Que perdeu o filho Quando jovem E a gente não sabe O que dizer a eles Você só chora então E aí Quando você chega em casa Toca o O O O O lembrete Ti 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 Aí você lembra Cara Tem um casamento hoje E aí corre Corre E põe a roupa bonita E vamos Pega a Bíblia Aleluia Aí pronto Já foi Já mudou Mudou tudo Irmão E essas cargas Essas cargas vão ficando Dentro de você E se você não tiver Um lugar para descarregá-las Se você não tiver Um lugar Para onde eu me irei De o teu Espírito Senhor Para onde Para onde eu me esconderei Da tua face Se eu subir aos montes Tu lá está Se eu for num velório Tu estás lá Se eu vou numa festa Tu estás lá Se eu vou num casamento Tu estás lá Para onde eu me irei Da tua face Senhor Tu me sonda E me conheces Tu sabe O que há em mim Se você não tiver Um lugar Irmão Para descarregar Essas emoções E dizer para a alma Alma sai daí Sai da frente Alma Porque eu sou um homem espiritual Aleluia Se você não tivesse Esse lugar Todos os domingos Você estava aqui Vomitando a sua alma Em cima de alguém Falando De fracassos De derrotas Não irmão Esse não é o lugar Do cristal Esse não é o lugar Do cristal Esse não é o nosso lugar Nós somos chamados Para dar ao mundo Uma coisa que o mundo Não tem A indústria farmacêutica Nunca vendeu Tanto ansiolíticos Tanto tranquilizantes Tanto Nós vivemos Numa geração dopada Irmão Porque não tem Aonde descarregar Suas emoções Nós vivemos Numa geração dopada Que vive dopada Para suportar O casamento Para suportar A empresa Para suportar A cidade Para suportar As cargas tributárias Para suportar tudo Nós vivemos Numa geração dopada De ansiolíticos E tranquilizantes Nunca se vendeu tanto Mas eu quero dizer Que há um lugar De paz O Senhor Ainda Há um lugar Que você pode Descarregar As suas emoções E dizer pra ele É o meu Redentor Vive Aleluia Esse não é o meu lugar O meu lugar É no Espírito No Espírito Não tem sofrimento Não tem derrotas No Espírito Não tem perdas No Espírito Você não sabe O que é perder No Espírito Não tem dor Aleluia Alguém levante a mão E me ajude Descarregue As suas emoções Sabe o que me assusta? Pastor José Que Elias Que Elias Era um homem Sujeito As mesmas paixões Do que nós E sabe o que me assusta Pastor Jackson Que nos últimos dias Deus enviará O profeta Elias E ele converterá O coração dos pais Aos filhos E nós estamos esperando Um super homem O superman O homem de aço Não É um homem Que tem as mesmas paixões As mesmas necessidades Homens de medo Homens que não sabem lidar Muitas vezes com as suas emoções Que tem tristezas Que tem dor Que tem doença Na sua casa Não vamos maquiar O evangelho E romancear A dor irmãos Nós somos homens Ainda não vimos Cristo Ainda como ele realmente é Nós somos homens Imperfeitos Corruptíveis Com uma mente Individualista Nós somos assim Não maquiem Não maquiem o evangelho Se Deus vai levantar Elias Saiba Elias Você é um Elias Dessa geração Saiba Seja tu homem Seja tu um homem Seja homem Não tente ser Deus Seja homem E quando alguém quiser Endeusar Você diga Cara eu não sou Deus Eu sou homem Quando alguém quiser tomar Você e dizer Ah eu te Você é meu ídolo Não sai daqui Eu sou homem Que nem você Eu tenho dores Que nem você Eu tenho necessidade Segunda-feira O meu cheque Cai lá no banco também Não crie Um lugar Que as pessoas Vão olhar E vão dizer Cara eu nunca vou ser Que nem o pastor Luiz Hermínio Não O pastor Luiz Hermínio Ele deve orar o dia inteiro Eu oro mesmo Para não morrer Para não pecar Tem gente que olha Para a gente E fica assim Ah Puxa Um dia eu vou ser Que nem o senhor Pelo amor de Deus Não peça isso Para Deus Você não sabe O que é lutar Com tentações Todos os dias Você não sabe O que é deixar Sua casa E servir pessoas Que você nem conhece Queira ser igual A Cristo Seja igual A Jesus Não queira ser igual A outro homem Porque Nenhum homem Serve como modelo Nenhum justo Sequer na terra Seja igual a Cristo Procure ser igual a Ele Ele é perfeito Na sua perfeição Essa geração Está procurando Alguém para adorar Está procurando Está procurando um ídolo Não Não Nós somos homens Temos problemas Temos planos de saúde Pagamos seguro De carro Mas você não tem fé Tem Eu não tenho a fé No outro carro Que anda Na contramão Nós temos dificuldades Como vocês Não em Deus E os homens Por isso que o Evangelho Tem essa porcaria Essa bagunça Porque tem um monte De vices deus Um monte de pessoas Que são bajuladas E amam ser bajuladas E se perdessem Os aplausos Acabaria seu ministério Não querido Não seja Não procure ser igual Ah meu irmão Quando alguém diz assim Pastor Eu queria ser igual ao senhor O senhor É um ídolo Não Não É muito forte O senhor é uma referência Eu digo Meu Deus Me responsabiliza mais Não Você tem que ser igual a Cristo Que a si mesmo Se esvaziou Tomou a forma de servo Eu ainda não consegui Me esvaziar Totalmente A si mesmo Se esvaziou Tomou a forma de servo E morreu na cruz Eu não sei Se eu conseguiria morrer Por outra pessoa Eu não sei Se quando alguém Puxasse um revólver Eu pulava na frente da bala Eu não sei Se eu saia correndo E dizer Farinha Porca Meu pirão Primeiro Mas ele Teve coragem De morrer Por você Então é ele Que você tem que adorar Ele teve coragem De morrer Por sua casa Ele teve coragem De dar a vida dele Por você Então se você tem que adorar Alguém aqui Você adora Alguém que te amou Antes de você nascer Se você tem vontade Se você tem vontade De adorar alguém Adore Adore alguém Que mereça Adoração A igreja Precisa voltar A adorar a Cristo Ela precisa voltar A acreditar em Jesus Elias Vai ser levantado Nessa geração Pastores E ele vai converter Pastor Wilson O coração Dos pais Aos filhos E dos filhos Aos pais Nós vamos sempre Querer servir Outros homens Nós vamos querer Servir as pessoas Mas esse homem Saiba que ele tem As mesmas Paixões De um ser humano Qual era o problema De Elias Abra comigo aí Primeiro reis Capítulo 19 Elias era um homem Sujeito As mesmas paixões Primeiro reis 19 Eu só quero estar Onde tu estás Começa a vir Outros versículos Na cabeça Eu não sei Onde é que está Reis Está aqui Aleluia Primeira reis 19 Primeiro livro De reis 19 Versículo 1 Diz a senhora Acabe fez saber A Jezabel Tudo que Elias Havia feito E como matar A espada Os profetas Então Jezabel Mandou um mensageiro A Elias E dizer-lhe Assim me façam Os deuses Outro tanto Se até amanhã Esta hora Eu não fizer a tua vida Como a de um deles Então Elias teve Elias teve Elias teve Quantos querem ser Elias Nessa geração O primeiro sentimento Depois da queda Foi o que? Medo Adão disse Senhor eu ouvi a tua voz E tive Medo E o problema Não é o medo O problema é quando Esse medo É de Deus O problema é quando A gente tem medo De Deus Aí é mais problemático Ainda Irmãos Homem sujeito As mesmas paixões Agora deixa eu ler O versículo 4 Elias teve medo E correu para salvar A sua vida Quando chegou a Berceba Que pertence a Judá Deixou ali o seu moço Ele mesmo Porém Ele mesmo Porém Ele mesmo Porém Ele mesmo Porém Foi para o deserto A caminho de um dia Chegou e assentou-se Debaixo de um zimbro E pediu para si A morte Dizendo Já basta Ó Senhor Toma agora A minha vida Pois eu não sou melhor Do que meus Agora vê que paradoxo Ele foge Para fazer o que? Para salvar? Para salvar A sua vida Depois ele pede a morte Se ele queria morrer Era só ficar ali Que Jezabel Matava ele Hein? O cara foge Para salvar a vida E depois pede a morte Fazendo biquinho Para Deus Ainda bem que você Não é assim Né Elias? Amém? Você não é assim Né? Irmãos Homem sujeito As mesmas paixões Do que nós Agora acorda Comigo aqui Elias O problema dele A crise dele Não era ministerial O cara tinha Um ministério tremendo A crise dele Não era a falta De resultados O homem orava A chuva vinha O homem orava A chuva parava Não era a falta De resultados Elias tinha resultados No ministério Elias não tinha Falta de unção Cara A crise dele Não era a falta De poder Não era a falta De fé E nem era Estresse físico Porque ele tinha Acabado de sair De um templo De três anos E meio Com Deus Comendo picanha Do céu Mas qual era A crise dele? A crise dele Era Pessoal Irmão A maioria das suas crises Que tira você Do ministério Que tira você Do propósito De Deus São crises Emocionais E você está Procurando um culpado Não O culpado é você Você não suportou O problema E você precisa Entrar no lugar Em Deus Fecha a porta Entra no teu quarto E fecha a tua porta E ele que está Em secreto Ele vai te abençoar Só saia dali Quando você sentir Um leão Aleluia As nossas crises Pessoais Nos tiram Do propósito eterno A crise dele Era pessoal Elias teve medo E ele mesmo Foi Para o deserto Definição de medo 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 é a perda Do controle O medo Te faz perder O controle Glória a Deus O medo Não é muito ruim Não Porque tem medo Que nos protege Amém Eu me lembro Quando a gente Ia no trampolim De cabeçudas Quem lembra Do trampolim De cabeçudas A gente era menino E ali tinha um negócio Você ia na ponta Da rampa Dar uma olhada Ninguém mais deixava voltar Tinha que pular E eu não sabia Dessa regra E eu fui até na ponta Dei aquela olhada Eu disse Ui, que medo E quando eu fui Tinha três Eu disse Tem que pular Eu digo Eu vou pular Medo Uma dose de medo É bom Porque uma dose de medo Nos protege Tem coisa que você Não perdeu a sua vida Por causa do medo Por causa do medo Você Zarpou fora E eu me lembro Que eu pulei Mas eu pulei Tão feio Eu dei uma barrigada Tão feia Eu pesava 54 quilos Imagina Com 1,83m 54 quilos Parecia uma vírgula Quando eu pulei Não tinha como acertar Eu disse Joga um negócio Torto assim na água Eu não tenho Alguma coisa bate Na água primeiro E o que bateu primeiro Foi o meu peito de borboleta E eu saia A sorte que quando você pulava Na água Você ia nadando Até na praia Disfarçando Tudo ardendo E você ia disfarçando A sua vontade Era nadar Até na talaia Né Pra ninguém ver Que você estava Aquela bola vermelha Assim E eu E você percebe Eu sou meio branco Então dá pra ver Meio É Dá pra ver a bola Vermelha de longe E aí Era uma crise Que eu tinha Era uma crise Aí cada vez Que eu ia na praia A pessoa dizia Vamos pular no trampolim Eu dizia Não Eu disse Deus Mas eu não posso ter medo Eu era jovem Eu não posso ter medo E aí Sabe o que eu ia? Eu morava perto da praia Eu morava ali perto Do Do McDonald's Eu nasci naquela Ruazinha ali Do McDonald's A gente pegava a bicicleta Tarde e ia pra praia Eu ia pra praia Quando não tinha ninguém E eu ia lá e pulava E dava barrigada Eu devo ter dado assim Umas duzentas Barrigadas Mas chegou um dia Que o pulo ficou bonitinho Aí já vinha Já batia Você lembra Que a gente dava Aquela batidinha Ela não é E aí Aí o pessoal Ei Só que eles não sabiam Que eu já tinha dado Duzentas e trinta Barrigadas Eles não sabiam Que eu ia lá A tarde Quando não tinha ninguém No frio Pra desafiar A minha capacidade De pular Pra perder o medo Amém querido Então querido Tem coisas que Deus Quer levar a você Você tem que fazer Esse medo Você tem que fazer O que você tem medo De fazer Fazer a vontade de Deus Muitas vezes Vai gerar medo em você O medo nos faz Questionar a justiça De Deus O medo na sua essência Ele não é pecado Mas ele produz tormenta O medo produz Mais medo ainda Se você ler Primeira João Abre lá Primeira João Vamos lá Primeira carta de João Vem comigo Primeira carta de João Lá no finalzinho da Bíblia Primeira João 4 Versículo 18 Diz assim No amor Não há Medo Antes o perfeito amor Lança fora O medo Porque o medo Produz Tormenta Aquele que teme Não é aperfeiçoado Em amor O que teme O que teme Não é aperfeiçoado Em amor Então você tem que Entrar em alguns lugares Que você tem medo O medo tem te roubado O amor Quem teme O deserto é um lugar O deserto é um lugar de treinamento Tratado Agora quando é você Isso, isso, isso Tem faltado alguma coisa Você está sofrendo de fome Irmão Está morrendo Tadinho de você Você está morrendo Não As coisas tem acontecido Sobrenatural Às 45 do segundo tempo Aparece a provisão Não é Por quê Por quê Por quê Porque quando é Deus que leva É Deus que sustenta Aleluia Se você ler Deuteronômio 8 A mensagem que nós ministramos hoje De manhã No retiro de pastores De pastores não De casais Eu sou profeta Pode ser pastores também Aleluia Foi a mensagem que nós ministramos Que Deus te leva para o deserto Para te afringir Te deixar ter fome Para depois te sustentar Com o maná Que tu ainda não conheces Deuteronômio 8 Versículo 3 e diante O deserto é para você comer Uma comida que você ainda não conhece Você vai comer na mão de Deus No deserto o pão cai do céu Quando Deus leva você para o deserto Ele muda o cardápio Você não come mais da terra Você come da mão de Deus Aleluia Agora não vai para o deserto Se Deus não te chamou para ir Se você vai para a sua conta Querido Irmãos Por 21 vezes Jesus diz No Novo Testamento Nos quatro evangelhos Não temas Não temas Não temas Foi a frase que ele mais repetiu Por quê? Porque Deus leva o medo a sério Porque o medo produz tormenta O medo tira você do propósito de Deus Por 21 vezes Jesus disse Não temas Não temas Não temas Não temas Ó pequeno rebanho Não temas Ó isso Não temas Ó aquilo Ele está dizendo Não temas Por quê? Por que Deus leva o medo a sério Porque o medo produz tormenta Aleluia Você não tem razão de ter medo Se você anda com Deus Porque no amor não há medo E Deus é Deus é E no amor não há medo João 14 capítulo 14 versículo 1 diz o quê? Não se turbe o vosso coração Crede-se em Deus E crede-se também em mim Na casa do meu pai Há muitas moradas Amém Eu vou preparar lugar Para que onde eu estou Não é onde eu estarei Onde eu estou Vós estarás também Existe o ambiente de Deus Que é um ambiente sem medo Medo A palavra medo no grego Ela vem da palavra phobos Que quer dizer fobia Que quer dizer fuga É a mesma palavra para fuga E para fobia Por isso quem vive com medo Vive com fobia Não é seu caso? É Meu Deus Aleluia O medo faz questionar Se Deus cuida da gente mesmo O medo faz nos questionar O caráter de Deus Jesus entra no barco Na tempestade e diz Gente vamos para o outro lado Marcos capítulo 4 versículo 35 E é tão tremendo Que Jesus diz Gente vamos para o outro lado Agora nós vamos crescer Aleluia No caminho tem uma tempestade Diga para alguém Que está perto de vocês Queridinho Sempre que você vai para o outro lado Tem uma tempestade no caminho Diga 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 assim Querido Fala bem peixeiro Assim querido Sempre que você vai Para o outro lado Tem uma tempestade No caminho Nego Tá bom Querido Irmãos E o que é que o medo fez com eles Que estavam no barco Eles na hora foram questionar O caráter de Cristo Não te importa que perecemos? Claro que Deus te importa Irmão A primeira coisa que eles questionaram Foi o caráter de Jesus Não te importa que a gente pereça Porque quem está com medo Está sempre questionando os outros Quem vive com medo Vive questionando O caráter dos outros Não o seu Diga para o irmão Que está falando com você Aí ó Ó Porque quando temos medo Questionamos o caráter Eles foram na hora Questionar o caráter de Jesus Disseram Senhor não te importa que perecemos? Senhor não está Em outras palavras Senhor não vai ajudar a gente Senhor não está vendo Nós estamos na luta aqui Jesus levanta Não fala nem com eles Jesus diz Quieta-te má Acalma-te vento E depois olha para eles E diz assim Seus cabeção Vocês não tem fé? Cabeção é por minha conta Ele diz Vocês não tem fé? Vocês não são crentes? Vocês não tem fé? Eu não falei que a gente vai para o outro lado Eu não falei que a gente ia para o outro lado Vai dormir Faz o que eu estou fazendo Pega o travesseiro e vai dormir Vai descansar O problema Sabe por que você não dorme Depois que ouve uma palavra? Porque você não acreditou nela Sabe por que você não descansa? Quando Deus disse para mim Você vai ser um pregador Eu vou te levantar Há 15 anos atrás Deus falava 17 anos atrás Você vai ser um pregador Sabe o que eu fiz? Eu fui estudar para ser um pregador Eu fui me preparar para isso Aleluia Eu não tenho hobby, irmão O meu hobby é pregar o Evangelho Eu não tenho A minha diversão é estar aqui com vocês Agora eu sei que eu tenho filhos que se divertem Eu tenho Eu tenho outras coisas a fazer Tenho minha esposa Eu tenho filhos Eu tenho amigos Eu também não me fechei no lugar E disse Não, eu sou santo Não Eu vivo com pessoas E quando está alguém doente Eu oro Está alguém alegre Ontem eu estava no casamento Comendo camarão Aleluia Alegre Feliz Um cara de rico Mas aquela não é minha vida Minha vida é essa Outro dia Eu vou em outro lugar Mas aquela não é minha vida Minha vida é essa Deus me chamou para isso Essa é a minha prioridade A minha prioridade é essa Então tudo na minha vida Minha esposa sabe disso Tudo na minha vida Gira em torno Da palavra de Deus Tudo que eu faço Eu não faço Eu não comprometo O que eu tenho que fazer para Deus Porque o meu chamado Eu não sou um pregador Só quando eu tenho tempo Eu sou um pregador Em tempo E fora de tempo Tudo na minha vida Ai pastor Vão lá em casa Não posso Eu vou pregar Pastor Eu queria te convidar Para o casamento Cara Eu não posso Eu estou pregando lá Ah pastor A minha prioridade Meus filhos chegam a mudar Chegam a mudar A festa de aniversário Por causa de mim Minha filha foi fazer O aniversário da valentia Ela disse Pai Que dia que o senhor Vai estar em casa Porque eu quero fazer No dia que o senhor está Por quê? Porque ela sabe Que o pai dela É um pregador E é a minha prioridade Ah mas a família A família Vai bem Obrigado Mas a minha prioridade É servir o céu Minha prioridade É Deus É o meu chamado E a família Sabe disso Por isso Todos nós Trabalhamos em prol disso Eu e a minha casa Estamos servindo ao senhor Aleluia Pastor E o casamento Outra bênção irmão Quer pregar meu amor? Quer falar Quer dar alguns conselhos? Nossa prioridade Nós trabalhamos com prioridades É o meu chamado Eu tenho que fazer isso O que vai ser de mim Se eu não pregar o evangelho Irmãos Eu fui tirado das drogas Para isso O meu casamento Foi estabelecido Para isso Meus filhos Nasceram Por causa disso Eu sou um homem Que tem nome E sobrenome Hoje Por causa disso Como que eu vou Negligenciar E agora Porque agora A vida melhorou Um pouquinho Claro As pessoas nos conhecem Nos chamam Para estar com eles E agora a vida Melhorou um pouquinho Então agora Eu vou mudar As minhas prioridades Não É aí que as pessoas Se perdem A prioridade De Davi Era a guerra Davi era um rei E quando os reis Ficam em casa No tempo de guerra Eles caem Nossa prioridade É estar com uma espada Na mão Como é que é A botija de azeite De uma mão A espada na outra Aleluia Larga uma bíblia E pega outra Larga do grego Pega do hebraico E ai meu Deus A nossa vida é assim Você vai lá em casa É uma loucura Tem livro no banheiro Tem livro na cabeceira Da cama Tem livro na sala Tem livro Até o Samuel Agora Se esmou De De sentar no vaso Com o livro na mão Verdade Esse dia eu estava passeando Com ele Ele disse Filho Ele disse Pai eu quero ir no banheiro Eu disse Mas o pai te leva no banheiro Acho que a gente estava no shopping Ele disse Não eu vou em casa Porque eu gosto de relaxar Sete anos Já sabe o que é relaxar Irmão Eu disse Você gosta de relaxar É Ele senta lá Põe uma música Pega um livro Então assim A nossa vida é essa Você vai na nossa casa Tem três rádios ligados Tem um lá A moça que trabalha lá em casa Passando roupa E o rádio Quando eu cheguei aqui Meu senhor já está O negócio pegando Tem na cozinha fazendo comida Tem um rádio lá ligado Aleluia Está lá em cima A televisão Está ligada na MCA TV E sobe Irmão Está tudo Tudo O cara chega lá em casa Nem o diabo suporta Porque a nossa vida Viva nessa prioridade É uma prioridade Nós escolhemos viver assim Nós fomos chamados Para viver isso E estamos felizes assim Aí tem gente Que diz Para a pastora ir assim Aí eu não sei Como é que a pastora suporta Eu não suportaria É por isso que eu não sou Seu marido Graças a Deus Graças a Deus que não Ah eu não sei Como a pastora suporta Pastor Luiz viaja Ixi Vai dormir duas Três horas da manhã Loucura Aquilo que vida doida Que vocês têm Sabe que aí Ela se responde Filha Eu prefiro ser mulher Do apóstolo Do que do traficante Eu já fui mulher Do traficante E eu sei o que é Ser mulher do apóstolo Hoje Ei minha filha Descansa Que nós estamos bem Não se preocupa Não lá em casa Ó O negócio está pegando fogo Meu irmão Descansa Descansa Pode ficar tranquilo Que nós estamos Na graça de Deus Aleluia Glória a Deus Eu não sou Deus Não meu filho Eu sou é homem Aleluia Eu tenho Eu tenho As mesmas paixões Que Elias Aleluia Glória a Deus Aleluia Não Eu sou o Senhor Santidade Não meu filho O Senhor é homem Aleluia As vezes eu estou lá Rendo a palavra A pastora Assim quando ela passa Eu digo Chocotoro Uau Chequei Nem mandaram A basúria Uau Não Está amarrado Eu sou santo Está amarrado Que eu fecho a Bíblia Na hora E corro Para o abraço Aleluia Glória a Deus Senta o homem Seja homem Irmão Eita Deus Não, não Eu não vou mistificar O Luiz Hermínio O cara suspeita Diz assim Oh Cara Esse cara Deve orar Dez horas por dia Não aguenta orar Dez horas por dia Não irmão Esse cara Deve o dia todo Deve estar no céu Eu não estou o dia todo No céu Estou o dia todo Na terra Mas nós criamos Um ambiente Onde o céu Pode chegar E assumir O lugar dele Nós criamos Ambientes em casa Onde nós estamos Que o céu Chega e assume O lugar dele Aleluia Irmãos Senta o homem Não Não justifique Não justifique Você está mal Fala que está mal Está com medo Diz Eu estou com medo Glória a Deus Está com problema Diga Eu estou com problema Não maqueie Não querido Fale a verdade Você vai ser curado Aleluia Aí eles entraram No barco O barco entrou Em tempestade Ficou todo mundo Apavorado Não te importa Que perecemos O senhor não está Vendo que nós Estamos morrendo E era uma tempestade Tão violenta Que pescadores Experientes Tiveram medo Por isso Você não se pode Não pode se apoiar Na sua experiência Amém Não se apoia Aí na experiência Não Você vai ter medo Até do que você Sabe fazer bem Amém Amém Você sabe fazer bem Uma coisa Perdeu o medo Isso Isso é perigoso Perdeu aquele medo Protetor Você já viu Quando você está Na rodovia Dirigindo Aí de repente Fecha a estrada Você passa Por um acidente Você já viu Aí você passa Por um acidente Você vê lá A pessoa sendo atendida Pelo SAMU Irmão Nos próximos 100 quilômetros Você tira o pé Do acelerador Aquilo gerou medo Em você É ou não é? É ou não é querido? Você já viu Que na Por que a polícia Rodoviera Deixa aqueles carros Expostos lá Aqueles carros Toda amassada Que você olha E você fica pensando Cara o motorista Não saiu dali com vida Para que? Para que eles fazem aquilo Para gerar medo É para você gerar medo E ter E andar no seu limite O problema é quando você perde o medo Tem alguns medos Que são protetores Na sua vida Amém? Amém querido Tem alguns medos Que não vão trazer tormenta O medo que traz tormenta É o medo Que não te protege Mas tem uma dose de medo Que é bom você ter Que eu chamo O medo da segurança Que ele te dá Alguma segurança Você Você Não faz Porque ai cara Isso ai eu tenho que tomar cuidado Irmão Mestre Não te importa Que pereçamos? Questionaram Jesus dormia Ou seja O que era motivo De medo para nós Para ele Era razão de descanso Nós temos que andar nesse lugar O medo nos faz pensar Que tudo está fora de controle E quando nós percebemos Que algo está fora de controle Nós queremos o que? Nós queremos Controlar É ou não é? Então deixa eu te falar uma coisa Por trás de todo homem controlador Dominador Tem um homem com medo Todo controlador E dominador No fundo No fundo É um homem medroso Porque quando você perde o controle Você quer Controlar Por trás de todo homem controlador Dominador Opressor Existe um homem com medo Aprenda a lidar com medo Agora tem um detalhe Não deixe que o medo dos outros Influencie você Você é culpado pelas suas decisões Não pelas dos outros Amém? Amém? Às vezes chega a moça Para ir para a casa de recuperação Aí chega aqui meia noite O culto está acabando Da manhã Da manhã Agora não dá Como é que eu vou te levar agora? Você quer comer? Você tem um lugar para dormir? Não, mas eu Pô Me ajuda aí Você tem que fazer alguma coisa Porque uma pessoa com medo Sabia que não tem um lugar para ir para a cruz Eu disse Pai Afasta de mim Para quem anda sem medo Para quem anda na fé A hora que o medo entra A fé sai Na mesma hora O medo entrou A fé saiu Você tem que estar sempre achando uma saída Na fé A fé sempre tem uma saída Se você afundar Se você não conseguir andar sobre as águas Você afunda Se você afundar Um peixe te engole E te devolve na praia Amém? O medo te rouba a visão Quando eles viram Jesus Andando sobre as águas Você lembra disso? Em Mateus 14 22 ao 27 Eles disseram O que é que eles disseram Quando viram Jesus? É um fantasma Jesus disse o quê? Não sou um fantasma não Seus cabeção Eu sou Deus É eu mesmo Que estou com vocês aqui Sou Jesus Calma Descansa Ele não falou eu sou Deus Ele falou Calma Sou eu Mas esse sou eu É o mesmo sou eu Do sou eu Do eu sou Aleluia Pensaram que era o fantasma A visão que você tem de Jesus Definirá se você tem medo ou não dele Ou você vê ele como um salvador Ou como um fantasma Adão disse Senhor eu tive medo e me escondi Quando eu ouvi a tua voz Você lembra o que é que ele falou Para a parábola dos talentos Você lembra o que é que ele falou Para aquele homem Por que que tu não fizesse nada Com o talento que eu te dei Um que teve cinco Deu dez Um que teve dois Multiplicou Ele disse Ah Senhor Mas o que eu talento Eu escondi no lenço Porque eu tive Sei que tu és um homem duro Nas tuas decisões E eu tive Medo E aí Jesus diz o quê para ele Te julgarei pela tua boca Você recebe dele O que você vê nele Medo ou amor Outra coisa que o medo faz O medo tira a paz Abra comigo Abra comigo João capítulo 20 João capítulo 20 Para a gente encerrar Dez minutinhos Dez minutinhos Aleluia João capítulo 20 Versículo 19 João capítulo 20 Versículo 19 Diz assim Chegaram a tarde Daquele dia O primeiro da semana Estando Cerradas as portas Do lugar Onde estavam os discípulos Com Os discípulos Estavam ali com Com medo Trancado Jesus tinha ido para a cruz E os discípulos Se trancaram com medo Era domingo à tarde O primeiro dia da semana Era domingo à tarde Ou seja Jesus já havia ressuscitado E eles não entenderam Quando Jesus disse Eu vou derrubar o templo Em três dias Vou construir de novo Jesus estava dizendo Que ressuscitaria No terceiro dia Mas eles não acreditavam Eles estavam com medo Trancado no lugar Com medo Os discípulos de Cristo Sentado com medo no lugar Com medo dos judeus Então chegou Jesus E pôs-se no meio dele E disse o quê? A paz Seja convosco Porque o medo Rouba a paz Tendo ele destruído Dito isto Mostrou-lhe as mãos E os pés Então os discípulos Se alegraram Quando viram o Senhor Disse-lhe Jesus Novamente Ou seja Eles se alegraram Mas não perderam o medo Jesus vai para a cruz E eles se escondem com medo Jesus ressuscita E eles não percebem Que Jesus tinha falado Tudo isso Que ia acontecer Jesus falou Eu vou morrer E ressuscitarei No terceiro dia Eles estavam tão atribulados Ou seja Eles estavam tão atribulados Ou então Distraídos com os milagres Distraído com a multiplicação De pães Distraído Com os benefícios Do cristianismo Que eles não perceberam O que Jesus falava Às vezes a igreja Se distrai com isso Irmão A igreja se distrai Com coisas Até mesmo com cultos E ela não percebe O que Deus está falando Dia após dia Ano após ano Década após década Jesus Se você ler Os quatro evangelhos Você vai ver Jesus Dizendo Gente eu vou morrer Vou ressuscitar No terceiro dia Vai ficar tudo bem Eu vou tirar vocês daqui Vocês vão ser pregadores Eu vou enviá-los E Eles não entendiam Judas vendeu Jesus Porque achou que Jesus Era um revolucionário Che Guevara Que Jesus ia libertar O povo de Roma Não Ele não veio libertar você De outro homem Ele veio libertar você Do pecado Ele não veio libertar você De outra nação Ele veio libertar do pecado Judas era um zelote Os zelotes Eles eram revolucionários Pedro negou Jesus Mas era tudo amigo Estavam tudo ali Mas quanto mais perto Da cruz vai chegando Irmão Os afetos Vão diminuindo Jesus pregava E eles não entendiam Porque eles estavam Distraídos com as coisas Que Jesus fazia E aí quando acontece O que aconteceu Jesus ressuscita Eles estão trancados Com medo E Jesus aparece lá E diz A paz seja convosco E eles dizem Ah, aleluia E eles dizem Ah gente, sou eu mesmo Calma Você já viu que De vez em quando Jesus tinha que dizer Gente, sou eu mesmo Eles andavam com Jesus Viam os milagres de Jesus Mas não se apercebiam De quem Jesus era realmente Por várias vezes Jesus teve que dizer Gente, sou eu Gente, sou eu E quando Jesus chega agora Jesus diz Oh gente, sou eu Oh meu Deus Confundiram Jesus com o fantasma As três vezes Jesus mostra a mão E mostra o pé Oh, está furadinho ali Oh Sou eu Está lembrado? É, sou eu Fui crucificado Aí eles se alegram Quando eles reconhecem Que é Jesus E novamente Jesus diz A paz seja convosco O medo te rouba a paz Querido Nenhuma crise De medo Ou insegurança Pode mudar A palavra de Deus Pessoas com medo São pessoas inseguras Não existe Segurança No medo O medo Provoca Sentimento de culpa Quando Elias Fala com Deus Ele diz o que? Eu não sou melhor Que meus pais Eu não sou melhor Que meus pais Ele tinha uma expectativa Que a sua geração Seria melhor Que a dos seus pais A culpa É a auto-reprovação É o boicote Contra si mesmo É a voz do interior Tentando É uma voz difícil De você calar Tentando parar você É um eco constante Exigindo justiça E o pior Diz isso Já agora Nenhuma condenação Se entrar alguém Se entrar alguém por aquela porta Pobre 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 Perdido Sem Deus Sem Jesus Pobre Você viveu Eu sei que a ditadura Da culpa Ela começa na sua casa Tem gente que já recebe Sentimento de culpa Em casa Tem pais que dizem assim Ah a gente não pode estudar Porque você nasceu A gente teve que cuidar de você Não podemos estudar Por causa disso Tem filhos que já carregam Sentimento de culpa Tem filhos que acham Que os pais se separaram Por causa deles Tem gente que carrega O sentimento de culpa Até de ser feliz Porque só ele é feliz Na sua casa E todo mundo é triste Querido A fome no mundo Não vai acabar Pela sua autopunição Faça o que você puder Faça o que você puder Mas não carregue culpa Se você errou Peça perdão Se tiver ao seu alcance Repare seus erros Acredite na graça de Deus Saiba que você é responsável Por todas as suas decisões As suas Não as dos outros Amém? E não seja covarde Tem gente que Não ama irmão Com medo de sofrer Tem gente que tem Medo de amar Por causa do sofrimento Eu quero dizer uma coisa Para você Não existe amor Sem sofrimento Deus amou tanto o mundo Que ele deu o seu filho Para morrer E sofreu por isso Não existe amor Sem sofrimento Aprenda a lidar com a fraqueza Aprenda a lidar com os sentimentos Aprenda a lidar com o medo O medo vai provocar isolamento Você vai querer se isolar Fazer o que Elias fez Fugir para o deserto Só que Deus foi atrás dele E disse Elias O que você faz aqui Volta Volta pelo teu caminho Volta por esse caminho Que você escolheu Esse caminho de medo Esse caminho não é seu Sabe qual é o nosso problema Irmão? É que nos momentos de crise Nós nos isolamos É como um médico Muitas vezes Não é todos Mas tem médico Irmão Que ele tem dificuldade De se consultar com outro médico Quando ele está doente Então ele se auto-medica Não querido O fato de você ser um pregador Um crente Quando você estiver mal Procure outro médico Procure alguém Que possa te ajudar Aleluia Ninguém É animado E auto-estimado O tempo todo As vezes A gente faz tudo Para os outros E a gente acha Que Deus deveria fazer Para a gente E a gente começa A justificar A condenar Até as atitudes De Deus Aí faz o que Elias fez Ele pede a morte Poxa Deus Eu fiz tudo para você Tudo que você pediu Eu fiz Agora essa mulher Quer me matar Então me mata o Senhor A gente acha As vezes Que a gente é bom Para as pessoas Deus tem que fazer Tudo para a gente Porque a gente fez Para as pessoas Se a gente pensa assim É porque a nossa motivação Já está errada Aleluia Agora eu quero terminar Agora de verdade Hebreus capítulo 4 Hebreus capítulo 4 Para a gente terminar E o versículo De número 15 Diz assim Pois não temos Um sumo sacerdote Que não possa Compadecer-se Das nossas fraquezas Porém um Que como nós Que como Nós Temos um que como nós Em tudo foi tentado Mas sem Pecado Cheguemos-nos pois Com confiança Ao trono da graça Para que recebamos misericórdia E achemos graça Afim de sermos socorridos Em tempo oportuno Sabe o que acontece Quando você se abre um pouquinho E mostra a sua humanidade Para as pessoas Eles vão entender Que o que acontece Com eles Também acontece Com você E ninguém mais Vai endeusar Ninguém Nesse Nesse Brasil Gospel E ninguém mais Vai endeusar Ninguém Porque canta bonito Ou prega bonito Porque quando você Descobre Que você serve Jesus Que como nós Padeceu Sofreu Foi homem Sentiu dores E medo Em tudo foi tentado Mas sem pecado Mas sem pecado Aí você Pensa assim Cara Se esse homem Conseguiu Eu também consigo Então querido Manifeste a sua humanidade Para as pessoas Deixa as pessoas Saber que você É homem Que você também Tem medo Que você também Tem inseguranças Que você também Tem dificuldades Que você também Às vezes Entra em crise E para encerrar O medo Provoca depressão Todo deprimido Sabe o que acontece Com ele Ele vive dormindo Irmão Você viu O que Elias fez Ele dormiu O anjo Botou a comida Esperou ele acordar Ele comeu Andou Dormiu de novo E o anjo Falou o que Elias Come e bebe Por que Será longa A tua caminhada Porque quanto mais Você sair Fugir Maior é a distância Que você vai ter Que voltar depois Quanto maior Você sair do propósito Maior é a distância Deus não estava Enviando para lá Ele fugiu Porque quis Amém querido Então querido Se Deus vai levantar A geração de Elias E somos nós Eu creio Eu creio Eu creio Que nós somos Uma geração A geração Que vai converter Coração de pais Aos filhos Saiba que você É normal Nessa geração Que você Pode ter medo Que você pode Ter insegurança Que você pode Ter dificuldades Saiba Que o que está acontecendo Na sua vida Não é nada normal Amém Aleluia Você não vai ser Estimado e protegido A vida inteira Autoestimado E protegido E isento De problemas Como você Achou que seria Nós somos Expostos Ao vitupério Todos os dias Todos os dias Somos expostos Ao medo Somos expostos Ao vergonha Somos expostos Mas eu quero orar Por você Nessa noite Que gostaria De entregar Sua vida Para Cristo Tem alguém Aqui que gostaria De entregar Sua vida Para Jesus E perder O medo Se tem A primeira A primeira Atitude Que você Precisa ter É ter medo De ter medo E sair Do seu lugar Aqui E vir aqui Na frente Nós queremos Orar por você Não tenha medo Se você quiser Entregar Sua vida Para Jesus E você Está aqui Nessa noite Hoje É a sua Noite Eu quero Orar por você Antes de terminar Essa reunião Tem alguém Que gostaria De entregar Sua vida Para Jesus Levante Sua mão Saia do seu lugar E venha Porque Hoje É a sua Noite Não tenha Não tenha medo Que bom Deus abençoe Amém Tem mais alguém Que gostaria De entregar Sua vida Para Cristo Deus abençoe Querido Deus vai mudar Sua vida Aleluia Eita Deus Mistério Você já viu Que quem mais tem medo São os homens Você já viu Só perceberam Você é daquele Que quando escuta Barulho Empurra a esposa Com os joelhos Vai lá ver Amor Vai lá ver Tem algum homem Corajoso Aqui Que gostaria De entregar Sua vida Para Jesus Defenda Nossa classe Irmão Por favor Tem mais alguém Que gostaria De entregar Sua vida Para Cristo Querido Nós queremos Orar Chega de medo Na igreja Chega de insegurança Querido Nós não precisamos Ter medo No amor Não há medo O medo Produz tormenta O medo Faz você Guerrear Sem ter guerra O medo Vai criando Castelos de areia Na sua cabeça Tormentas Você já brigou Com alguém na mente? Alguém aqui Já brigou Com alguém na mente? Você fica pensando Quando eu ver Eu vou Não, eu vou falar E fica na mente Você fica construindo Na mente O que você vai fazer Quando você vê Você não faz Porque o medo Produz tormenta Oh irmão Graças a Deus Se não tinha ninguém aqui Oh tem homem Aqui nessa igreja Aleluia Glória a Deus Você já construiu Castelo de areia Na mente Assim Brigar com as pessoas Sem as pessoas estar? Você cria Uma briga Uma discussão Na mente E você já fala Você fala O que você quer falar Não, porque quando eu ver Eu vou falar assim E já fala O que a pessoa vai responder E já tem O argumento Para ela Isso é tormento Irmão Quando a Bíblia Fala de tormento Ela está falando isso Você está se brigando Com ninguém O problema É que maldição O problema É que Quando alguém Faz mal Para você É uma coisa Traição É quando alguém Faz mal Para você Amargura É quando você Faz mal Para você E o medo Produz tormenta Ele produz isso Você cria um castelo Na sua cabeça Vamos orar Por essas pessoas Vamos Aleluia Estenda a sua mão Para cá Querido Espírito Santo Nós queremos Agradecer Pela vida Desses Dessas mulheres Desse homem Dessas pessoas Que tem entregado Tua vida A vida delas Para ti Senhor E tem Participado Das reuniões Aqui Senhor E hoje Tomaram Coragem E disseram Eu quero Jesus Senhor O amor O amor Não há medo Então arranca Agora Senhor Todo medo Toda tormenta Senhor Deus Que vem roubando Essas pessoas De ti Que teu nome Seja glorificado Agora na vida delas Em nome de Jesus Amém Pastor Francisco Pastor Francisco Vai conversar com vocês Numa salinha Antes de nós terminarmos Você fica de pé Comigo Vem aqui na frente Perca o medo Você que está em casa Perca o medo O medo Produz tormenta Saia desse lugar De medo Saia desse lugar De medo Amém Não tenha medo Não tenha medo O medo vai produzir Desmotivação O que é que é desmotivação É você não ter motivo Para agir Você não encontra Em você Um motivo De ação Motivação É um motivo Para agir Desmotivação É não ter motivo Para agir Sai desse lugar Vem aqui pra frente Chorar com você Nós vamos encerrar Vamos terminar Vamos terminar aqui Irmãos tem gente Que não viaja Com medo Não sai de casa Com medo Chega mais pra frente Gente Chega 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 mais pra frente Para deixar o corredor vazio Nós vamos orar Oh Espírito Santo Grande é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Grande é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Hoje é uma noite Sem medo É uma noite Sem medo Tem gente Que tem medo Do escuro Até hoje Tem medo De acordar De madrugada Pra ir tomar água Ou ir no banheiro Com medo do escuro Até hoje O medo Produz tormento Tem gente Que tem medo De casar Pra não sofrer Tem medo Tem medo De comprar Pra não dever Tem medo De fazer Jesus Quer libertar Você Espírito Santo Nós damos Uma palavra De comando A essas pessoas Declaramos Saúde emocional Sobre elas Pai Declaramos Que a alma Será transformada Edificada Declaramos Senhor Deus Que a partir De hoje Eles vão Declarar Sobre a vida Deles Mesmo Não tenho medo De agir Não tenho medo Não tenho medo De tomar Atitudes Não tenho medo Não tenho medo De entrar Em lugares Irmão Tem gente Que já serviu Satanás E hoje Tem medo De servir A Deus Em nome Do Senhor Jesus Maior é o que está Em você Do que está Fora de você Maior é Deus Do que todas As coisas Não tenha Não tenha medo De entrar Em lugares Do Senhor Não tenha medo Em nome De Jesus Cristo Nós declaramos Chega de medo Na sua casa Na sua vida Declare isso Com a sua voz Declare isso Declare 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 Diga medo Saia Amém queridos Chega de medo Amém Aplauda o Senhor Por isso Aleluia Aleluia Glória a Deus